Eee, mais um acidente na tenda, normal. E é uma Big, não? O que é uma XR, cara? Eu acho que é uma S1000XR da BMW. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ou a Exs A CIDADE NO BRASIL 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 E eu não ajustei a suspensão traseira ainda Ela ainda está um pouco macia Dá para ver como sai de curva A moto dá uma chacoalhada É isso aí galera Vamos andando então É isso aí galera Chega de aloprar Vamos descer mais de boa agora Já fizemos uma brincadeirinha com a CIDADE Pra ver como a 09 anda né cara Eu estava tocando bem ali A moto da 09 atrás ali Uma moto que nem é feita para isso né Por isso que eu falo O custo benefício dessa moto A diversão é É muito top É difícil achar uma moto igual Mas então tá galera É isso aí Vamos se despedindo Deixa o like aí Comenta Compartilha Pra quem gosta dos vídeos aí Inscreva-se aí Pra vocês podem acompanhar as bandas Vai ter bastante coisa de 09 ainda Bastante coisa de Azeira Bastante coisa de XTZ De tecnologia Ah de tecnologia Lembrei agora Fiz a pré compra do Xbox O Series X O Series X Vamos ver Quando chegar Também vai ter uns Vídeozinho de Omox e tal Pra quem gosta de tecnologia Eu curto pra caralho né Então Vai ter alguma coisinha também no canal É isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo Falou